Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de língua portuguesa que chega aqui no nosso canal com a Banca SES Grã-Rio, questão que envolve interpretação de texto, mas também traz habilidades de semântica, de significação das palavras. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta! Então vamos lá resolver a nossa questão da Banca SES Grã-Rio. No trecho, causando perda de espécies, colapso da estrutura florestal. Dei uma travadinha aqui na garganta aí, um pouquinho inflamada, mas a gente está aqui, está no trampo. A palavra destacada, colapso, pode ser substituída sem prejuízo do sentido por Esgotamento, Abandono, Obstáculo, Diminuição ou Limitação. Então colapso possui sentido de crise, de decadência. São sinônimos de colapso. Falência, Ruína, Enfraquecimento, Agonia, Esgotamento, Derrocada, etc. Analisando os sinônimos que foram exemplificados, temos um que se encaixa perfeitamente no que estamos buscando. Vamos lá! Causando perda de espécies, esgotamento da estrutura florestal. Então o esgotamento aqui não tem sentido de esgoto, mas de algo que está esgotado, está acabando, está em crise, em decadência. Portanto, o nosso gabarito está na tela letra A. Espero que você tenha entendido. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Um grande abraço e valeu!